Vamos ver agora. Máximo divisor comum, o MDC, o famoso MDC, só que nós vamos fazer pelo critério de divisores de um número, tá certo? Então, nós não vamos fazer ainda pelas divisões sucessivas ou da ítimo geocrite, que é o joguinho da velha, tipo o joguinho da velha. Nós vamos fazer pelo critério de divisores de um número. Então, repara bem, vamos considerar os números 75 e 90. Então, eu vou achar os divisores comuns de 75. Primeiro, 75, tá? Então, eu vou dar aqui um traço, ó, vou dar um traço aqui, vou dar um traço aqui, ó, tá vendo? E vou dividir pela sucessão de números primos. 75 é por 3, tá vendo? 75 é por 3, que dá quanto? 25, que é por quanto? Que é por 5, que dá 5, que é por 5, que dá quanto? Que dá 1. Acabou a decomposição em fatores primos. Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar um traço aqui do lado, como a gente fosse achar os divisores de 75. Aí, eu vou colocar aqui, ó, 1 aqui em cima. Vou colocar o 1 aqui em cima e vou começar a fazer, achar os divisores do número 75. Então, eu faço, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, repetindo, 1 vezes 3, 3. No 5, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Depois, vem o 5, eu só pego a linha de cima. 5 vezes 5, 25. 15 vezes 5, 75. Então, quais são os divisores de 75? Divisores de 75. Quem são eles? É o 1, o 3, o 5, o 15, o 25 e, por fim, o 75. Todo número é divisivo por N-pro. Agora, eu vou pegar o 90, o 90, ó, o 90, tá? E vou decompor também em fatores primos. Decompor em fatores primos. Olha só. 90 é por 2, que dá 45. Que é por 3, que dá 15. Ó, que dá 15. Que é por 3, que dá quanto? Dá 5, que é por 5, que dá 1. Fechei. Aí, eu dou um traço aqui do lado também. Ó, dou um traço, dou um traço, ó. Tá vendo? E coloco um lá em cima. Então, vamos achar os divisores de 90? Uma vez 2, uma vez 2, 2. Uma vez 3, 3. Pego 2 agora. 2 vezes 3, 6. Agora, eu vou pegar só a linha de cima, porque o 3 repetiu. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Agora, eu vou pegar o 5. O 5 começa lá em cima, porque o 5 é diferente do 3. Aí, eu vou botar 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Eu vou pegando os números anteriores, tá vendo? Então, 6 vezes 5, 30. E agora? 9 vezes 5, 45. E 18 vezes 5, 90. Quais são os divisores de 90? Quais são os divisores de 90? Quais são eles? Olha lá. É o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 9, o 10. Está vendo? Ó. O 10, o 15, o 18, o 30, o 45 e, por fim, o 90. Todo o número de divisores por ele próprio. Agora, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os divisores comuns de 75 e de 90. Quem são eles? O 1 é comum aos dois. O 3 é comum aos dois. O 5 é comum aos dois. E o 15 é comum aos dois. Os outros divisores não são comuns a 75 e 90. Ó. Quais são os divisores comuns? Divisores. Divisores. Ó. Divisores. Comuns. De 75 e 90. Quem são eles? Quem são eles? O 1, o 3, o 5 e o 15. Quem eu pego para ser o máximo divisor comum de 75 e 90? Eu vou pegar o maior deles. O maior. Que é o 15. Então, logo, 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 o MDC de 75 e 90 é igual a 15. Resposta. Esse é o MDC. Esse é o MDC, o maior divisor comum que divide 75 e 90 ao mesmo tempo. Qual é a conclusão que a gente chega? O MDC de dois ou mais números é o maior número que divide os números dados exatamente. Que, no caso aqui, é o 15. O 15, ele é... Tá vendo? Ó. Comum aos dois. E é o maior que é comum aos dois. Ok, pessoal? Um abraço aí. Fica na paz. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.